O corpo de Samila Vitória, de apenas seis anos, foi encontrado preso a uma árvore caída no leito do córrego Lages. O local, que estava cheio de galhos e entulhos, fica a cinco quilômetros da rua, onde a menina foi arrastada pela enxurrada, no setor Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia. O olhar atento de um bombeiro encontrou o corpo. Estava debaixo de galhada, então estava muito escondido ali. A água ainda estava muito alta, então como foi passando as horas, a água foi baixando. Os bombeiros começaram a fazer um retorno a essas áreas, de maior potencialidade do corpo estar parado. Começamos com o motocé a fazer retirada do material ali, das árvores, e aí nesse momento um dos bombeiros nossos encontra o corpo. A polícia técnico-científica esteve no local, assim como equipes da Guarda Civil Metropolitana e Defesa Civil. Na porta da casa da família, muita gente continuava reunida. Aos prantos, essa tia trouxe a notícia da confirmação que o corpo era mesmo de Samila. Os pais da menina preferiram o silêncio nesse momento de profunda dor. Foram 46 horas de buscas e mais de 30 bombeiros empenhados, além do apoio de parentes, amigos, vizinhos e até desconhecidos, que se sensibilizaram com o desaparecimento de Samila. Para alguns, ainda existia a esperança de encontrar a menina com vida, mas poder dar uma resposta à família já traz um certo conforto. Tinha uma equipe mobilizada em todo o Rio, né? O intuito era, a gente estava trabalhando com todas as técnicas e táticas para poder encontrá-la. Graças a Deus que encontrou, porque estava difícil. Teve gente que já chegou a desistir, a gente não. Graças a Deus que trouxe e para trazer um conforto para a família. Samila Vitória estava acompanhada da mãe, praticamente na porta de casa, quando foi arrastada pela enxurrada. Nessa imagem, é possível ver o momento em que as duas são levadas. A mulher conseguiu se salvar graças à ajuda de um vizinho. Durante as buscas, um batalhão de voluntários se juntou às equipes de resgate. Os sapatos e a mochila de Samila chegaram a ser encontrados. Para Joel, diretor da escola onde Samila estudava, o momento é de muita dor e também de unir forças para ajudar a família. A gente fica triste com o ocorrido, mas com esforço recompensado, né? Porque a gente... seria trágico não encontrar o corpo dessa aluninha nossa, Samila. A gente pede a Deus agora, proteção, força a todos que estavam envolvidos, aos familiares. E já me coloquei à disposição, junto com a Secretaria da Educação, que está me dando o suporte necessário também, para a gente ajudar essa família. Porque é uma família de baixa renda, que mora de aluguel, vai precisar do nosso auxílio.